Polícia, mas trabalha em Rio Canário para não atender um caso que o Amar trata-se de uma sala com algum barra de lomito sem pagar isso aqui. Polícia, mas agora, a mobilização para o sítio e no momento em que ele chega a bilogar a topa que o Amar aqui, junto com o Boa Carnaio e alguma pessoa mais que estava tendo a ter guardado a autoridade policial ele chega. Mas agora, mas agora, houve uma detenção de Amar aqui, que está a confisca e barra de lomito aqui para se apurasse uma investigação relacionada com o caso de um intento de ladronismo com a topa que o Amar acuou a barra, mas ele chega a garra para o Boa Carnaio que tem aia na manco. Um bom trabalho seguro para o que trata o Boa Carnaio. Mientras tanto, o Amar é momento em que ele desmentir que ele está sendo a barra de lomito, mas o outro custo indica, entre outros de uma camada, que, em verdade, ele está sendo que ele está metido no caso aqui.